Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Chegando aqui pra mais um Tá Ligado? O quadro emplacou, né? Já falei que é o meu queridinho Tá Ligado e o Pardo Ausada são os vídeos que eu mais gosto de fazer Até mais do que as lives, porque aqui a gente consegue ter uma concentração maior num tema específico A live é mais dinâmica, mais conversa e hoje eu acho que é um assunto muito interessante, cara Que vamos falar de favoritismo e não vamos questionar o favoritismo do Atlético Eu vou confirmar o favoritismo do Atlético, eu acho realmente que o Atlético é o favorito pra chegar na final da Copa Sul-Americana Mas eu acho que a gente precisa entender muita coisa pra entender essa primeira frase, né? É, vamos lá, eu acho que primeiro de tudo vamos discutir o conceito de favoritismo no futebol Cara, muita gente acha que é ruim ser favorito, sabe? Quantas vezes eu já não vi, deixa o favoritismo pro lado de lá Eles que são favoritos, a gente tá quietinho aqui trabalhando Cara, quando você se considera favorito, eu acho que tem dois pontos assim Você sabe o que você fez, você sabe o seu potencial, você sabe o quanto você trabalhou Você sabe a sustentação, a validade do seu projeto, do seu trabalho E eu acho que é fundamental pro Atlético entrar em campo na Arena da Baixada nesta quinta-feira Sabendo tudo o que ele fez Porque tudo que o Atlético fez foi o que botou o Atlético nessa posição de privilégio na temporada Não foi algo que deram pro Atlético Na verdade, na história do Atlético, ninguém deu nada pro Furacão Furacão sempre teve que batalhar muito E foi mais uma temporada que a gente teve que se sobressair Então acho que essa questão de saber por que se instalar é maravilhosa E eu acho que o Atlético tem total consciência Porque cada etapa foi muito valorizada Até mesmo pelos percalços Até mesmo pelos momentos difíceis, sabe O momento ali que o Antônio acaba saindo A sequência de derrotas Acho que ela eleva ainda esse ponto de conquista Então acho que esse é o primeiro ponto a se entender Dentro da questão do favoritismo Favoritismo não é igual a soberba É o segundo ponto Eu não tô falando que o Atlético é favorito Desprezando o Peñarol em nenhum aspecto A maior prova que eu não desprezo o Peñarol É porque eu acredito que os caras têm muita qualidade Eu, no começo do mata-mata Botei o Peñarol na primeira prateleira Sabe? Mas eu entendo que o Peñarol tenha muita qualidade Eu entendo que o Peñarol tem um time extremamente talentoso Vários desses jovens jogadores vão parar no futebol europeu em breve Mas eu acho que o Atlético também tem talento No que o Peñarol se sobressai? Ah, o Peñarol tem o Augustinho Álvares Que cansa de fazer gol O Atlético tem o Bissoli Ah, o Peñarol tem o Facundo Torres O Atlético tem o Nicão, tem o Teranje Sabe? O time do Atlético também é muito bom Eu acho que ao chegar nessa semifinal de Sul-Americana Existiu um respeito demasiado pelo lado de lá Da própria torcida do Atlético E a gente não olhou pro nosso próprio gramado E viu que era um gramado que tinha muito valor Era um gramado sintético Mas um gramado tranquilinho pra você jogar Um gramado liso Então no final das contas Eu acho que esse é um ponto de se entender O tamanho e o valor desse time do Atlético Conhecer o seu valor não está no ano à toa Acho que o torcedor do Atlético Merece reconhecer que várias críticas foram exacerbadas Então eu acho que não é um problema lidar com o favoritismo Acho que pra um elenco cascudo Como é o elenco do Atlético Acostumado a decisões O favoritismo faz parte de um cenário Até maior de compreensão na temporada Sabe? Ah, eu sou favorito Mas eu sei que eu vou ter que jogar muito Sabe? Quantas vezes o Atlético não se viu como favorito E isso serviu de motivação Quando é favorito Quando está com uma vantagem Isso vai servir de mais motivação ainda Sempre que a gente esteve com vantagem Acho que a gente se comportou muito bem Tanto na Copa do Brasil Quanto na Copa Sul-Americana Contra o Atlético Goianiense Contra Santos Contra a América de Cali Sempre vi um Atlético muito consistente Principalmente nesses jogos de mata-mata Beleza Agora a gente entendeu o fato de favoritismo não ser algo negativo Agora vamos entender por que o Atlético é favorito Eu acho que o primeiro motivo É porque o Atlético vem com uma vantagem pro jogo Se o Penharol tem um time jovem, talentoso O Atlético tem um 2 a 1 na bagagem Isso não é ruim Muito pelo contrário Isso é muito bom O Atlético consegue um baita resultado no Uruguai Aquele resultado grande da temporada Sabe? Aquele resultado soberbo Onde a gente vê Que o time realmente está num processo De crescimento cada vez maior Dentro das competições sul-americanas Então O que eu vi no jogo de ida Não só falando de resultado Mas falando de desempenho Vi o Atlético oferecendo poucas oportunidades pro Penharol Até no momento de maior domínio do Penharol Que foi ali na reta final do primeiro tempo Vi um Atlético tomando gol Por uma falha individual Óbvio Mas o Penharol só conseguindo chegar ao gol de maneira realmente perigosa Na reta final Sabe? E vi um Atlético conseguindo manusear as intenções do Penharol O Atlético congestiona o meio campo E joga o Penharol pros lados Então só isso já nos transforma no time propositivo O Atlético está se propondo como se defender E o Atlético está propondo como o Penharol vai atacar Então no final das contas Acho que a gente teve muito controle Acho que a gente fez uma partida muito madura E acho que a gente chegou bem na frente Sabe? Não foram só os lances dos gols Mas a gente teve uma chance que o Teran sai e o Dawson abafa A gente teve a chance do chute de longe do Eric A gente teve algumas oportunidades boas de transições Então eu acho que o que me deixa mais confiante É entender o potencial de atuação que o Atlético teve no Uruguai Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Questão psicológica Eu venho batendo muito nessa tecla Porque eu acho que a questão psicológica dentro do futebol Ou ela atrapalha muito Sabe? Ah, eu não posso perder essa vaga na final Isso vira um peso que às vezes Destrói o time Sabe? O fato de decepcionar a torcida O fato de mais uma eliminação O fato de medo de pressão Mas como não passar por esse lado negativo do lado psicológico? Jogando futebol Sabendo o seu potencial Então no final das contas Todas as conversas Elas se baseiam no Capacidade de entender Eu cheguei aqui porque eu mereci E o Atlético chegou até esse momento Porque ele mereceu Porque ele fez por onde Sabe? Então capacidade mental do Atlético Também já foi muito mais treinada Quantas e quantas e quantas decisões A gente já não viu um Santos Não viu um Thiago Heleno Não viu um Abner Não viu um Nicão Não viu um Cittadini Não viu propriamente um Eric Sabe? Um Pedro Henrique Até mesmo um Bissoli Bissoli jogou oitavas de final de Libertadores Contra o River já, irmão E fez gol Sabe? Inclusive daqui a pouco vai sair um vídeo muito legal do Bissoli Então esse elenco é naturalmente cascudo Naturalmente cascudo A origem desse elenco Ela já se formou Num nível de disputa muito alto Porque não é algo que vem de agora É algo que vem lá de 2016 Sabe? Quando o Santos já estava ali Quando o Thiago Heleno Se consolida Aí, pô Estou tentando lembrar outros jogadores Que chegaram depois Aí você tem o Nicão Que já estava nesse elenco também Aí você tem o Abner chegando em 2019 Cetadini chegando em 2019 Você tem mais quem? O Eric, se eu não me engano Chegando em 2019 também É um elenco que está junto há muito tempo É um elenco que ao longo da temporada Mostrou o poder de superação Sabe? O que é muito importante E o que o Perón não conseguiu fazer Qual é o poder de superação que eu falo? Cara, o Atlético tomou um gol A gente sabe que o Atlético vai conseguir reagir Que o Atlético vai jogar tanto suficiente Para fazer outro gol Para tentar equilibrar ao máximo a partida E eu não falo isso em só partidas Que o Atlético ganhou não Como foi inclusive o caso do Perón Como foi o caso da LDU Como foi o caso de vários outros jogos Do próprio America de Cali Jogos que o Atlético perdeu Contra o Palmeiras A gente toma o gol A gente corre atrás do empate Logo depois toma outro gol E poderia ter feito outro Então o Atlético muito consistente Nesse momento de correr atrás Do que é realmente necessário Então eu estou falando várias características Da equipe psicologicamente Da vantagem Mas não dá para ignorar o dentro de campo Sabe? O Atlético é um time muito bom É um time de Santos Um goleiro extremamente decisivo E é um goleiro que cresce muito nesses momentos Assim como o Thiago Heleno Cresce nesses momentos E vira um zagueiro dominante Você tem o Zé voltando a estar em uma boa fase Tanto por alto Quanto no jogo mais físico O Zé marcou muito bem o Borra Dá um molezinho no gol do Thiago Santos Mas nesse contato direto com o Borra Vai muito bem Você tem dois alas extremamente criativos Tanto o Abner quanto o Marcinho Que tem facilidade de trazer esse jogo Do corredor lateral para o corredor central E encontrar dois meias De muita capacidade criativa Muita chegada Muita capacidade de tirar um cunho na cartola Falo de Terence e de Nicão Dois volantes de muita sustentação Richard e Eric Correm muito E povoam aquele meio campo Sabe? Bissoli também é um personagem que Porra, a gente vai falar do Bissoli No vídeo mais à frente Mas tem um repertório ofensivo Um repertório de finalização Uma capacidade de finalização muito alta O único que eu acho que vem se sobressaindo Negativamente é o Pedro Henrique Mas tem a alternativa do Fasson Se você quiser também, sabe? Então no final das contas Eu vejo um Atlético preparado Eu vejo um Atlético pronto Eu vejo um Atlético favorito Enfrentando um adversário Extremamente difícil Que vai vender muito caro Essa vaga na final Sabe? Então é uma análise Que eu acho Que faz sentido Mas não é uma análise depreciativa Não é uma análise soberba O Penharol vai nos oferecer Muita dificuldade Acho que o Atlético Principalmente tem o desafio De lidar com esse favoritismo E realmente Não criar um cenário De desvantagem Para depois correr atrás Algo que a gente já viu Esse Atlético fazendo Tá ligado? Então mais um Tá ligado? Terminando Com uma frase forte Com uma frase de impacto E amanhã já tem Grande decisão Da Copa Sul-Americana E eu conto com vocês Aqui comigo A live Se na última live Foi 6 horas e 45 Vamos bater 7 Quem sabe 8 horas de live Vamos junto Que é nóis Valeu? Tamo junto